Olha só gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como cresceu, olha só, faz exatamente 15 dias que eu mudei tudo de lugar Eu fiz tudo no mesmo dia, a jardineira, o lápis, inclusive tem um vídeo, o último vídeo é sobre o lápis gente Clica e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, tá muito legal esse vídeo de como que eu plantei um lápis, assiste lá gente Bom, vou mostrar aqui pra vocês, teve um outro vídeo organizando a hortinha, agora eu quero mostrar pra vocês, olha só, como cresceu Esse é o tomate grape, uma graça, ó, florzinha, já tá nascendo florzinha aqui Esse tomate aqui não se desenvolveu muito, então eu vou arrancar porque eu tenho outras coisas pra plantar Esse daqui foi um, é um pezinho de rúcula que eu tirei de lá daquele vaso, que tá cheio, coloquei um aqui O lápis, né, o manjericão, esse daqui é o pimentão vermelho, esse daqui é o pimentão vermelho Esse daqui é o tomate cereja, só que o que acontece, ó, começou a sair uns botãozinhos, sinal de que vai nascer flor Tá dando alguma praga aqui nele, eu não vou arrancar esse não, porque é o único que eu tenho de tomate e cereja, então eu vou deixar Eu tenho aqui o hortelã, só que o meu hortelã, ele tá feio, gente, eu não sei o que aconteceu, ele tava super bonito E deu muita aranha, deu muita aranha, deu praga, deu aquela mosca minadora, ó, acabou com o meu pé de hortelã Então eu vi que tá nascendo brotinhos lá embaixo, eu vou ver se eu podar ele, se melhora Então, por enquanto ele vai ficar assim, eu não vou mexer nele não Aqui eu tenho o pé de feijão, gente, olha o tamanho dessa folha, olha só, tem três pezinhos de feijão aqui Se você assistir o vídeo de organizando a horta, você vai ver que tamanho que ele estava, gente, era um feijãozinho Então, aquele lá que quebrou, deu super certo, ó, o caulezinho, a raiz que quebrou, acabou dando certo, ó, e tá nascendo Olha só, aqui, aquele brotinho de coentro, não é salsa, tá, gente, eu lembrei, é coentro esse daqui Tem um pedaço aqui que comeram, é uma lagarta, chamado filho, ela, minha filha, foi lá e puxou É, o que que eu queria mostrar pra vocês, olha só o tamanho das minhas rúculas, olha só como tá uma graça, olha só Minhas rúculas tão crescendo, já tirei um monte, já consumi os brotinhos, as folhinhas tão começando a crescer Tão meio amareladinhas, mas creio que é porque tá muito junto Mas, é, vou deixar crescer só mais um pouco, vou consumir e vou plantar de novo É gostoso comer ela assim, pequenininha, ela não é muito forte, ela é bem saborosa E aqui é, olha só, a rúcula selvagem, gente, não dá nem pra ver, engraçado, né, essa que devia chamar selvagem Porque olha o tamanho dela, e na verdade ela é rúcula cultivada E essa daqui é a selvagem, onde selvagem não tem nada, gente, olha o tamaninho Aí eu coloquei uns brotinhos dessa daqui, coloquei pra cá E aqui, essa semana, eu joguei uma, ó, tem mais uma ali, selvagem Essa semana eu joguei umas sementes de alface aqui, eu joguei aqui no meio pra ver se nasce Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente Aqui, eu reparei, eu sou muito observadora, eu gosto muito de observar as plantas nascendo Sabe, eu fico sempre muito atenta Eu reparei que tinha uma coisa, uma folha diferente aqui no meio das folhas da rúcula, né Eu fui olhando, falei, nossa, tem alguma coisa estranha E era isso daqui, ó Esse brotinho aqui, ó, se parece Vou colocar até assim, ó, se parece Toda semente nascendo, a maioria se parece Só que, o que que acontece? A folha da rúcula, ela é lisa, ó, tá vendo? A folhinha que nasce, depois desse coraçãozinho aqui assim É lisa E essa daqui, me chamou atenção porque ela é meio cabeluda Ó, ela é meio cabeludinha E aí eu falei, não é rúcula isso, deve ter vindo uma semente misturada Eu não sei o que que é Eu tenho suspeita de que seja rabanete Passei ela pra cá pra ver o que que é E eu tô muito curiosa, gente Se você conhece O rabanete, se você acha que é também Ou se você acha que é alguma outra coisa Deixa aí nos comentários, gente, pra eu saber Tá? Por enquanto, é isso que tem aqui na minha horta Eu plantei outras coisas também Mas eu só vou vir mostrar pra vocês Se der certo Então é isso aí, gente Dá um like Comenta Eu gosto muito de ver o comentário de vocês Outra coisa que eu ia falar com vocês também Gente, assistam o vídeo Eu plantei um lápis Tá muito legal o vídeo Gente, assistam Vocês vão gostar muito O vídeo anterior é esse Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau